Bom dia Lincoln, pois é, a gente está aguardando aqui, ainda não começou essa atividade, mas é um evento aí comemorativo do Dia Internacional da Mulher, dia 8 de março, que nesse ano vai cair na próxima sexta-feira, né, da semana de carnaval, mas a bancada feminina já se organizou aí, já vai começar hoje essa comemoração com o lançamento dessa campanha. Para falar com a gente um pouquinho sobre esse evento, sobre essa atividade, está com a gente a deputada Talíria Petroni, que é do PSOL do Rio de Janeiro, deputada de primeiro mandato. Deputada, por que o enfrentamento à violência contra as mulheres é uma bandeira que aparece mais uma vez aí como prioridade da bancada feminina no dia 8 de março? Eu acho que é muito fundamental que o 8 de março seja, por um lado, o anúncio das nossas lutas, mas por outro, a denúncia de uma realidade que é epidêmica no Brasil, assim. É inadmissível que a gente tenha, sejamos estatísticas do quinto país que mais assassina pessoas, mulheres, por serem mulheres de todo mundo, só em janeiro foram 126 casos de feminicídio, a cada 11 minutos uma mulher é estuprada, é violentada sexualmente. Essa é uma realidade muito grave que precisa ser enfrentada, na minha opinião, de duas formas. Acho que, por um lado, a gente precisa atuar firmemente na prevenção à violência contra a mulher. Desde campanhas que denunciam esse quadro, até também a gente poder, por exemplo, nas escolas, fazer esse debate abertamente. Nenhum homem nasce violento. A violência contra a mulher é algo que é construído a partir de uma desigualdade de gênero muito profunda e histórica na realidade brasileira. E, por outro, a gente tem que acolher as mulheres em situação de violência, com casas-abrigo, com orçamento destinado para isso. Pensar fluxo desde essa mulher foi violentada, qual hospital ela procura, qual delegacia ela procura. Ela precisa saber, ter consciência e noção desses instrumentos para enfrentar a violência. Inclusive, apresentamos um PL que pede para que toda vez que ocorrer um feminicídio, as redes de TV possam, e rádios, ter anúncios do Ligue 180 para que essa mulher conheça esse canal e para que também outras mulheres que muitas vezes vivenciam violência doméstica e não se culpam e não se identificam com essa violência, com medo de denunciar, inseguras para denunciarem, possam entender que não é um problema delas e que é algo muito estrutural na realidade brasileira. Deputada, a senhora comentou esse projeto de lei já apresentado pela senhora e também outros projetos de lei também já foram apresentados já no início desse ano, aí mais de 20 projetos tratando desse enfrentamento. E agora também, anteontem, o plenário também aprovou um requerimento para se criar uma comissão externa para acompanhar os casos de violência e de feminicídio também. Como é que está o entrosamento da bancada feminina em relação a isso? A gente sabe que a bancada é composta por mulheres de diferentes partidos e em outras questões aí não há entendimento. Nessa questão do enfrentamento à violência contra a mulher, a bancada feminina está bem afinada? Eu acho que a bancada feminina surge aqui nessa casa justamente para que a gente possa dar visibilidade a questões que envolvem nós mulheres. Então, são muitas diferenças, a gente tem posições muito divergentes entre o conjunto de mulheres dessa casa, mas acho que a gente precisa atuar em pautas que sejam síntese um pouco das nossas diferenças. Acho que nenhuma mulher acha normal, acha natural um país que só em um mês tem uma estatística de 126 mulheres assassinadas por serem mulheres. Então, sem dúvida, acho que essa é uma pauta que pode, deve unificar a todas nós. E acho que a gente vai seguir pautando o 8 de março com as nossas semelhanças, com pautas que nos unificam, mas também com algumas denúncias que talvez nos diferenciem. Enfrentar a reforma da Previdência, que vai aí tornar a vida das mulheres que já têm jornada dupla, tripla, cada vez mais precária. Para nós, nesse campo que a gente tem de quanto democrático, é muito importante, nesse 8 de março, lembrar da nossa companheira Marielle Franco, não por ser nossa companheira, mas que era uma mulher parlamentar, quinta mais votada do Rio de Janeiro, assassinada num crime político. Então, as lutas do 8 de março também precisam ser a luta por justiça, por Marielle Anderson, porque enquanto não soubermos quem mandou matar a Marielle, a gente vai ter uma democracia incompleta, uma democracia que dá cada vez passos para trás. E quando a democracia retrocede, somos nós, mulheres, em especial as mulheres negras, de periferia, de farinha, que já choram a morte dos seus filhos no cotidiano, que vão aí ficar pelo caminho. Tá certo. Muito obrigada, deputada Talíria Petroni. Bom trabalho. Bom trabalho. A gente recebeu uma informação aqui agora de que essa campanha foi adiada, provavelmente vai ficar o lançamento para a semana que vem, mas está marcada, vai acontecer um evento da bancada feminina em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, uma campanha de combate à violência contra as mulheres. A gente volta ao estúdio, Lincoln.